Este vermelho é normalmente longo. É, não é? Uma pessoa a querer testar o Lexus. Sim. E não consegue. Teremos mais espaço, certamente. Olha, os jacarentares estão bonitos. Vocês não têm o câmara lá para fora, mas estamos na avenida de um Carlos primeiro. E está cheio de jacarentares. Eu gosto muito a esta altura em Lisboa. Porque é muito profundo por todo o lado, não é? É, pronto. É mal para os carros. Não é? Toda a gente fica com os carros todos sujos. Mas... Também é mal para fazer programas... Aqui é mal para fazer programas de moda online. Porque estes são... Se calhar a pessoa tem algum vídeo lá. Deprestado no tempo dos romanos, não é? Muito bem. Então, e... O teu primeiro carro é este? É este. É este. É um Toyota Corolla D4D. É aqui da... Do brand da Lexus. É essa, Lexus. Se quiser substituir o meu... Do grupo X. Não. Não, mas olha... É preciso-me dizer. É um tanque. É? Aguenta tudo. É, porque ele é de 2006. Tem muitas luzinhas acesas. Ok. 2016 para quê? Para não ter que pagar o selo já. Foi mesmo ali. Porque a pessoa não tem dinheiro. E... Mas pronto. Mas é um carro. Ótimo. Para ser primeiro carro mesmo de alguém que já tinha a carta há anos, não é? Aham. E que já fez um programa de carros e... Pois foi. Mas pelo si e pelo não... Pá, é um tanque. Eu adoro aquele carro. Só acho que é sempre um bocadinho mais comprido do que eu gostava que ele fosse. A sério? À altura de estacionar. Pois. Parece que é... Ah... Esse cara até tem o tamanho ideal, não é? Mas depois quando chegares do estacionar parece que estica, não é? Não é bem o tamanho... Também podia ser. Mas não é bem o tamanho de um cidadino. O... Pois sim. Já ali é um segmento. Do Corolla. Ou seja, é um familiar pequeno, não é? Ah... Sim. Não tem... Aquele não tem a mala... Compreida. Exatamente. Compreida. Mas... Ah... Já está a fazer. Ah... Isto é muitas modernices, o pipo. Sim. O pisca... O pisca... Não fica. Exatamente. Pisca só no sinalzinho e ele agora sabe que toca... Exatamente. São seis vezes. Exatamente. Se fizeres só um bocadinho ele faz só três vezes que vais mudar de faixa. Ah... E se quiseres mesmo mantê-lo, clicas o resto e ele fica ali até a desfazeres a conta. Sim, senhor. E é tudo digital. Gostas? Já viste que regularmente tipo aquilo muda em função do modo em que estás... Em que estou a conduzir. Sim, porque... Sim, mas eu aqui não estou exatamente... Não vou poder conduzir... Agressivamente. Não. Porque não vale a pena pôr no desportivo. Exatamente. Ah, é colocar a rua... É a taia automática. Sim. E pronto. Não para explicar as pessoas na casa. Por isso é que pronto. Não há nada para fazer. Hands free. Exatamente. É muito prático na cidade, não é? Porque... É. Porque neste par arranca... Eu acredito... Toda a gente diz que... Mesmo quem gostava de lanças manuais... Exatamente. Que depois de estar com um carro... Caixa automática. Caixa automática. Que depois de te habituar já não queres a partir. Exatamente. Eu custa muito acreditar. A sério? Não é acreditar. Ou seja, eu custo acreditar que seria essa a minha reação ao carro. Ok. Porque eu gosto mesmo muito de... Tu não és daqueles velhos que diz que a caixa automática é pós... Quer dizer, és daqueles novos que diz que a caixa automática é pós velhos que não sabem conduzir. Não, não acho. Não. Não acho nada. Não acho nada. E acho que quem conduz muito em trânsito percebe perfeitamente. Até porque dá cabo de uma embriagem em estar no trânsito. E do pé da embriagem. Que é aquele sentido. Não se está sempre tenso, não é? Exato. Fica-se com gêmeos incríveis. Exatamente. Mas só da perna esquerda. Só da esquerda que é... O que é complicado é sempre para justificar. É. Mas... Não. O que eu gosto é... Eu gosto muito de conduzir a calma. Ok. Acho que é a questão de... Estás a controlar uma máquina e parte do teu foco então está nesse controlo. Exato. E... Não sei, liberta-te a cabeça para outras coisas, não sei. E acho que a questão de colocar as mudanças faz parte disto. Desse mecanismo, não é? Ok. E também porque lá está. Eu não sofro muito com isso do trânsito. Pois também é verdade. Eu se morasse na margem sul. Aí sim, não era? Sim. Probávelmente. Acredito porque passar aquela... Não sei, aquelas pessoas... Sabes que eu tenho uma teoria. Tem um lugarzinho reservado no céu. Todas as pessoas que eu conheço da margem sul... Sim. Me dizem... Nunca apanho trânsito. Aquilo é uma maravilha. Ok. E eu, sempre que tenho que me deslocar, seja a que hora for... Apanhas trânsito. Cinco da manhã, três da tarde, sete da noite... Dou por mim, sempre parado no tabuleiro. Então, o que tu estás a dizer é que as pessoas da margem sul são mentirosas? Não. Conhecem atalhos, com certeza. Não, não é atalhos. Eu acho que as pessoas... Mas também é assim. Elas dizem que normalmente não apanham trânsito. O que eu quero dizer é que não cheguem a apanhar de vez em quando. Mas eu acho que há muita gente que depois quando tem um emprego, portanto, que os obriga a estar de um lado para o outro, às tantas também sabem andar... Às horas certas, não é? Exatamente. E sabem... E percebem que se eu for à hora tal já não vou apanhar, mas que se calhar 10 minutos mais tarde já estás a apanhar. A coisa já vai ficar mal. Pois. Também é a experiência, não é? As pessoas aprendem a experiência. Sim. Sim. E então tu decidiste morar no meio de Lisboa que é para assim não haver problema. Estás no centro, portanto... Eu agora... Eu ainda me estou a adaptar. Ainda estou a descobrir os caminhos da Zona do Sobrá. Como é que te disse, mudei de casa há pouco tempo. Ok. Como é que tens dado ali com o sino da Basílica? Ah, muito bem. Sabes que aquilo só toca mesmo para aí aos ninhos. De resto é muito... De sorte. Mas eu... A minha casa em São Miguel de Poi, acho. Certo. É ao pé de uma igreja, portanto nós estamos habituados. Claro que não é uma Basílica. Ok. Que é um bocadinho diferente. O tamanho do sino... Ok. Não tem nada a ver. Às vezes o tamanho do sino importa, não é? O tamanho... A meia parte, às vezes, importa. Ok. Muito bem. Estamos a falar de símas, não é? Exatamente. Pronto. Mas porque faz-me paz mesmo mesmo. E... Mas é bonito. Mas é muito bom. Ok. Gosto muito de viajar para capitais europeias que tenham assim esse tipo de coisas. Gosto... São coisas que eu gosto sempre. Gosto muito de Itália, por exemplo. Ah, ok. Ok, ok. Mas olha, lá está. Era uma boa road trip a fazer. Toda a gente diz que é muito... Daqui a Itália? Em Itália... Não, não. Só em Itália? Andar em Itália... Depois tu paras, comes num sítio qualquer, não sei o que... Ah, não. Tu paras num sítio e comes qualquer tipo de coisa. Pode ser um desafio, entretanto, para a gente... Aqui no Caronelém qualquer dia fazer. Ah, está bem. Tu arranjas os contactos. Exatamente. Eu vou para lá fazer o road trip e arranjas lá os carros. Exatamente. E depois vás mandando uns videoblogs para a gente publicar. Exatamente. Exatamente. A gente fica aqui em Portugal a contar. Já agora? Se houver aí uma agência de viagens que quer aparecer a viagem. Que ponha lá a Luísa, a gente põe lá o carro. Então pode ser que a gente arranje de maneira de... Ai, íamos ter um acidente. É isso que ele está a dizer à Luísa. Que exager também. Oh, Lexus. A Luísa estacionou muito perto do carro que ia à nossa frente. Que exager, Lexus. Mas como era um Beetle, também não ficou muito chateado. Está bem, mas aqui o Lexus é muito sensível. Ai meu Deus, estás a 20 cm do carro da frente. Sim, não se percebe. Preferias que eu tivesse travado abruptamente o Lexus? Não, não. Até não sei se ele não trabalha. Não, mas também lá está. Não conheço o carro todo, se calhar a frente é um bocado mais comprido aqui. É, a frente minha é grande. Minha é grandita. Mas olha, conta-me assim uma história que tenhas tido... Mal, oh, mal. O que é que tens? Com um carro. Com um carro? Eu ia dizer dentro de um carro, mas se calhar vou só manter o tema do carro. Mas está ordinar isso. Exato. Vou tentar salvar aqui a situação. Não, desde que se podem contar. Sim, uma coisa engraçadíssima que tenha acontecido uma experiência. Isto não é engraçadíssima. Eu só tenho que as minhas primeiras experiências em carro. Certo. Havia um... Lá está. Eu sou de um tempo e numa terra... As coisas eram um bocado diferentes. E eu morava ao pé de um ou dois ferros velhos. Certo. E posso dizer-me que muitas vezes a brincadeira minha e da minha irmã... Era ir para dentro dos carros. Era ir para dentro dos carros. Fingi que estávamos a conduzir. Ok. Escolhíamos o que gostávamos mais, não sei quê. E pronto. E eram tardes bem passadas. A brincar dentro dos carros no ferro velho. Não sei como é que não apanhei tétano. Pois. É o que eu estava a pensar, sim. Não sei. É um milagre, não é verdade. Mas não apanhei. E... E pronto. E esse foi. Lá está. Adorava pôr as mudanças. Não sabia para que é que serviam os pedais. Não sabia nada. Mas foi um palito. Portanto, acabam por viajar não saindo ali do ferro velho. Opa! Olha, a criança que não tem brinquedos brinca com o que há. Exatamente. E a imaginação faz o resto, não é? E nós tínhamos brinquedos. Tínhamos carro. Não eram miniaturas de carros. Eram carros mesmo. Sério? Os rogentos, rogentos. Mas eram carros. Nós tínhamos para brincar. Porque lá em casa também não havia carro. Porque o meu pai andou a vida toda de mota. E tu nunca enverdares por esse caminho? Das motas? Não. Deixei isso para a minha irmã. A minha irmã é mais aventureira a essas coisas. Também teve um namorado que andava de moto e tal. Todo motocar. Era todo motocar. E muitas vezes a far, se calhar, não? Sim. A sério? A minha irmã apanhou uma grande alergia em far, porque acho que lá o parque Capismo, que aqui é onde ficam os motachos. Certo. Tem os pinheiros e tem aqueles polens e os bichos dos pinheiros, não sei o que. E a minha irmã foi parar às urgências. Coitado. A vida louca do motocar. Pois. Ninguém disse que era fácil. Bolas. E também dava com a típica jaqueta de cabelo ali. A minha irmã. Com os... Não sei. Acho que não. Acho que não era tão... Não era tão rock and roll. Ok. Era só mesmo motos. Só mesmo para curtir e passar um fim de semana fora. E sim, também era um protesto para ir para far sem ser só para a praia. Claro. Mas pronto. Vamos ver o que é que acontece. Olha, Luís, eu sei que tu andaste... Com certeza não serias seguidora do Car Online TV, mas que depois andaste... Como? Como? O que é que queres dizer com isso? Claro. Não, mas eu compreendo. Nós temos um... de chegar a todo lado. Infelizmente. Mas depois deste programa... Vai, isto vai escalar que vai ser uma loucura. Hum... Mas sei que andaste a... A cuscar, entre aspas, aquilo que a gente fazia. Aquilo que eu te perguntava era... Daquilo que tu viste, e tendo em conta que recentemente, recentemente fizeste parte de um roast super-radical... Ah... Se tu tivesses fazer um roast aqui, tipo, de um minuto, ao Car Online TV, ias por onde? É... Totalmente não. Tipo, mesmo pá... Não sei. Não, eu acho que haveria muitas piadas com mulheres ao volante e bancos de trás. Acho que é óbvio, não é? Ok. Ah... Mas... Mas não sei, não sei. Preparar o roast dá muito trabalho. Eu sei. Eu imagino. Falar mal das pessoas não é tão fácil como... Não. Falar mal é fácil. E ter piada enquanto se fala mal. Exatamente. Sim. Porque nós temos muitos haters que falam gratuita mal. A sério? Sim, sim. O que é que os nossos haters dizem? Epá, os nossos haters dizem que a gente não sabe conduzir. Dizem que não mostramos o carro como eles queriam. Vamos entrar na A5 que é para justificar. Olha, e achas isto muito confortávelzinho a autostrada? Acho ótimo. E de vez em quando ele dá aquele colchão. Mas lá está. Uma caixa automática é rodar um colchão de quando está acelerado. Ah não, é a mesma coisa. Ah não. Porque ele entretanto levou mesmo lá até o fundo. Mas se quiseres pôr. Aliás, pôres pôr até aquele pontinho e tu nunca chegaste a sentir-lhe uma colchão. Ok. Estou lá em uma garçada com leves. Tens mais um clique no acelerador lá embaixo. Tenho, mas espera aí porque tenho este senhor aqui e outro ali. Mas percebo, eu percebo. Estou-te só a explicar que quando chegas ao final do acelerador, se fizeres força ele fala, Exatamente. Ah! Olha o novo mundo. Exatamente. Senhora da Volkswagen, saia da frente, se acha amor. Ah e tal, eu tenho um Volkswagen, vou estar aqui na faixa da esquerda. Esquece. Isto é uma irritação. É uma das minhas... O que eu vou dizer, o que mais me irrita é a malta a mandar sempre ter pisca. É, não é? O pisca é uma coisa muito... Está muito subvalorizada, não é? É, não é? Porque é que as pessoas não... É a borla, pessoas. Sim. Não se paga cada vez. Não paga imposto. Não é extra. Já vem de sério em todos os carros. Exato. E não se desgasta ou pisca por... Nada. Nada. Tipo este senhor, atirou-se. Mas também há essa coisa... Exatamente. Como a pôs pisca dá-me direito de entrar para a pessoa. Exatamente. Também há isso. É das coisas que mais me irritam. Exatamente. Mas depois também há a velha questão da faixa da esquerda. Que é o pessoal destes carros grandes que vai para a faixa da esquerda e quem vier que se aguente, não é? Carros grandes. Às vezes não é preciso ser carro grande. É um bocado. É um bocado. É um bocado esperto. Há aqui muito esta cena. Ou o malta que vai ao telefone. Já me aconteceu. Esta semana aconteceu. E eu a fazer sinais todos os tipos. Sai-me da frente. O gajo estranhamente a pôr o pé no travão quando ainda tinha imenso espaço a fazer. Mas o que é que está a passar? Pessoas que travam sem necessidade também. Não consigo perceber se ele está a gozar comigo. Exato. Mas não. Estava. Era o telefone. Mas sabes o que é que me irrita mais do pessoal que vai ao telefone? Não. É ter um carro de 100 ou 100 mil euros. Sim. Com certeza que tem bluetooth e todas as tecnologias. E vai de telemóvel com o seu iPhone 5. Com certeza que tem bluetooth. E vai com ele. Olha, vou-te dizer. O meu Toyota Corolla não tem bluetooth. Ah. Mas o meu telemóvel tem altifalante. Pronto. Já não é tão prático. Uma pessoa tem que segurar e... Não, não. Não seguro. Vai ao colo. Mas há coisas que se aprendeu quando estava a fazer o volante. Sim. E aí também queria falar um bocadinho contigo sobre isso. Como é que a Luísa foi parar ao volante TV. Ah, então. Deixa-me ver agora. Vamos pelo rato ou vamos por Campo Doric? O que é que te apetece? Eu já vim por Campo Doric. Queres ir pelo rato? Só para não reter caminhos. Vivas. 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 Então, não. A produtora do volante. E o volante já existia há algum tempo. Já existia, exatamente. Era a mesma produtora de um programa que eu fazia para o canal Hollywood. Ah. Então lembrava-se-me convidar na altura para fazer o quê? Um especial cinema. Exatamente. Em que eu conduzi um... Acho que foi um Nissan GTR. Uau. Terá sido? Sim. E assinaram-me a fazer umas coisas giras. Uns slides e espiões e não sei o quê. E o especial depois foi basicamente... Estavam a tentar raptar o Rogério e o Samora e eu salvava-o. Por acaso estava muito giro. Esse programa foi muito giro. Eu gostei muito. Porque foi gravado off-road. Porque foi gravado no estaleiro ali de Alpé de Sebregas. No estaleiro de Lisboa. Certo. E portanto não tinhas qualquer perigo. Tinhas imenso espaço. E foram utilizadas técnicas mesmo de cinema para fazer assim umas coisas engraçadas. Muito bem. E tu fazes um pequenino de stunt driving também. E eles gostaram... Sim. E eles gostaram... Eu vi que o instrutor falou imensamente bem de ti, de que tinhas muitas aptidões e que não te enrascavas nada mal. Eu paguei-lhe. Eu paguei-lhe. Ok. Não. Eles gostaram do resultado. Certo. Gostaram... Como eu me tinha confortado durante o programa. Então foram-me convidando. Primeiro era mais só para especiais. Aham. Fizemos a fazer um em Moçarras. Fizemos... O que é que nós fizemos mais? Não sei. Fizemos um especial de James Bond. Muito cheiro também. Esse também vivo. Ficou muito cheiro. E depois convidaram para fazer uma presença um bocadinho mais regular. Que era com as entrevistas. Uma rubrica que havia dentro do programa. Que até era um bocado a minha contora do programa. Que era... Pronto. Eu... Estava muito bem feito o que eu estou a fazer aqui agora. Exato. Mas bem feito. Ah... Não. Está impecável. Está impecável. Está impecável. Isto é pão online, não é? É pão online. Está-se bem. Isto nem precisa de direção nenhuma. É só pôr assim direto e está a andar. Vamos embora. Ah... Mas... Mas era muito giro. E depois pronto... Eu gosto de carros. Gosto do barulho. Portanto... Estar ao pé de um Aston Martin... É aquela coisa desse. Deixa-te assim o polito arrepiado. Sim, sim, sim. E o barulho do motor. Mas eu na realidade não percebo nada disto. Não precisas de perceber. Sei que é maravilha. Não, porque depois cada vez que eu testar um carro... Tinhas que saber alguma coisa sobre ele. Ia pesquisar. A pessoa vai à internet. Isto instruir. Claro, isto instruir. Hoje em dia há internets e coisas que ajudam imenso. E... E também o meu trabalho sempre foi muito mais a entrevista à pessoa. Utilizando o carro e a condição a texto. Exato. A entrevista. Do que necessariamente... Carros. Ok. Ok. Vamos aqui a Campo de Auric. Pronto. Controlas aqui a situação toda. Estamos resverdes Campo de Auric. Ai, que amizade da comédia. Está bem, querida. Vá, pode ser. Elas agradecem sempre, não é? É. Mas já reparaste que as senhoras às vezes são umas bitches... Olha, eu sabia! Como é que eu sabia que tu ias dizer isso? Ontem teve um momento incrível. Certo. Partilha conosco. Muitas vezes... Acontece muitas vezes. Não cederem a passagem. Mas entre as mulheres também fazem isso? Eu acho que o que se passa é... Há mulheres que são nervosas a conduzir. Ok. E queres a despachar aquilo, não é? E agora a ideia de parar assim que... Não é uma coisa consciente, mas eu acho que passa um bocadinho por aí. Certo. Os homens têm uma atitude mais agressiva na condução. Por isso é que vocês têm mais acidentes que nós. Ok. Pronto. Isto. Não é má língua, é estatística. É verdade. E ontem, ok, tive uma situação e lá está um homem tipo, por nada, a não me querer dar passagem. Mas tipo... Porquê? A sério? Sim. Eu aposto que... Tu besta quadrada. Eu aposto que tu, quando... E já me aconteceu mais vezes, mas... Eu aposto que tu, quando uma mulher não te dá passagem, tu criticas e não sei o quê. E falas mal e as mulheres são isto e tudo. Depois tu fazes a mesma coisa. Adorava ter tido uma conversa com aquele senhor a dizer, próxima vez, que for uma mulher a não te dar passagem, tu pensas assim, eu também costumo fazer isto, vou ter calma e não vou começar a apitar feito barbo. Exato. Também há uma ligação muito própria entre homens e as buzinas dos carros. Pois é. E nem sempre passa pelo cérebro. Pois não. Está diretamente ligado à mão sem passar pelo cérebro. Aos testículos. Também pode estar um bocado relacionado... Testículos e buzina. Porque é uma, não sei, deve ser tipo um ritual de... Uma demonstração de masculinidade. Eles gostam muito de demonstrar o seu descontentamento, não é? E não... E é tudo uma vergonha. Só eles é que sabem acontecer. Exatamente. Estas gajas, estas gajas... Estas gajas... Estas gajas... Mesmo com outros homens, não é só como... Pois, também é verdade. Mas há muito aquela... Chavão que é... Tinha que ser uma gaja. Estou gostando... É. Ah, sim, claro. Não é? Mas olha que eu também às vezes digo isso... Tinha que ser um gajas. Coisas muito específicas. Ah, não é sem gajas. Ok. É uma gaja. Mas está. Há coisas que são muito específicas. Mas claro, a pessoa também fala... Eu tive uma vez um momento que estava a tomar. Mas foi... Vamos embora. Na minha cabeça foi dito como piada. Ok. Pode ser que aqui também... Não, mas era... Eu estava... Fui fazer uma viagem... Fui para a Besterdau, sozinha. Estava no avião e de repente vem o... O piloto. Certo. Com a mensagem... Boa dia. Boa dia. E era... E era uma mulher. Ah... E a minha cabeça foi... Pronto, vamos todos morrer. Exato. Mas pronto, mas foi na minha... Era uma piada. Exato. Não esterrorizaste, não é? Era uma piada. Não, porque era aquela coisa. Exato. Uma mulher ao volante. Agora imagino-se uma mulher a voltar o avião. Exato. Estamos tramados. Estamos tramados. Mas não ocorreu. Olha, foi das melhores aterragens que eu já tive. É? Eu depois lembro-me pensar nisto. Olha, tanta coisa. E a verdade é que foi uma aterragem só. Vais apitar outra vez, Lexus? Não, não. Eu só apito a convocções. Foi das... Foi das aterragens mais suaves que... Estás a ver. Olha, e tu quando se implicam contigo, és nina para abrir o vidro e uma vez que és lá de cima, mandá-los assim para um sítio qualquer? Sabes que eu até sou uma condutora calma. Se me pitarem e tiverem razão... Porque acontece, não é? Aí a pessoa tem que comer e calar, não é? É do género, pá, olha, tens razão. Sorry, my bad. Não, mas fico muito... Não sou porque depois é assim. Normalmente o que acontece é, eles dizem qualquer coisa e arrancam, não é? Aí está. Mas há aqueles que depois param e abrem o vidro. A mim não me aconteceu. Ok. Isto nunca me aconteceu. E depois vem até a Luísa e... Acho que já fiz um pirete, mas nem sei se a pessoa viu. Ok. Eu sou muito mais de... Que é que foi? Ahn? 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 Então pronto. Vamos chegar a atrasar, vamos chegar a atrasar. Mas não, a Luísa hoje chegou impecávelmente a horas. A Luísa é uma rapariga pontual. Pontual, não é? Por acaso, por acaso, dou o meu melhor para ser. Sabes que hoje em dia isso é uma raridade. Ahn? Hoje em dia acho que sempre foi assim. Hum, não sei. Eu acho que no tempo de antigamente que não havia telemóvel as pessoas cumpriam com as coisas. Ah, tu achas que o telemóvel faz com que as pessoas se atrasam? Sim. Porque essa é a primeira vez que eu ouço. A sério? É uma teoria que eu tenho. Não, é que já ouvi os telemóveis serem acusados de muita coisa, mas que atrasavam as pessoas. Não é atrasavam as pessoas, é, temos aquela desculpa que podemos informar a pessoa que lá está naquele sítio. Ahn? Claro, estou atrasado. Percebes? Eu nunca tinha passado nessa perspectiva. Estás a ver? Antigamente a gente combinava por telefone fixo, não é? Quem os tinha. Sim. Vamos estar às quatro horas da manhã, não é? Daqui a dez minutos, era às quatro horas da manhã naquele sítio. E às quatro horas da... Ah, e quando era por carta? Ahn? Por carta. Daqui a uma semana, isso é que toda a gente é impecável. Não era. E hoje em dia não. Olha, vamos estar ali, daqui a uma hora, está bem, está bem. Daqui a uma hora estamos a receber um SMS. Pá, dez minutos estou aí, não falha. Exato. Estou mesmo a chegar, mais cinco minutos, pá, estou mesmo a arrebentar. Portanto, eu acho que este é móvel, esse conceito de mobilidade ficou... Sim, eu acho que não é, ou seja, sim. Percebes? Dá-te uma... Porque não se foi mais fácil tu mudares os planos. Exatamente, exatamente. Porque quando não podias avisar ninguém, não é? Pois olha, é uma questão de educação, percebes? Eu acho que as pessoas não andam a sair educadas para cumprir os seus compromissos. A Luísa vai sair do carro. Daquinha podes encostar mais um bocadinho, Luísa. E agora vais soltar um... Está bem parada, senhora. É muito calmo a conduzir a Luísa. Foi para ti só! A senhora estava a telefone, rapaz. A Luísa é muito tranquila. Mas a senhora tinha o pastor alemão no banco de trás. Portanto, a Luísa... É calmo logo. Viram? Exato. Excelente. Não, mas está... A castrada é enorme. Exato. E eles mesmo assim deixam o rabo todo... Fora! Este programa está a ter muitas referências habilitivas. Não está. Está imenso. Portanto, olha, agradecer aqui à Luísa mais uma vez. Continuem-nos a seguir na nossa página do Facebook. Subscrevam o nosso canal do Youtube. Subscrevam também ou façam like na página da Luísa. Sigam o trabalho dela. Está todo um processo de desligar a chave. Exatamente. Ela está a fazer imenso... Desligar a chave. Ah, parque! Ah, um travãozinho! Ah, e um botão!